Esse cara é sensacional, olha é das antigas, ele não é velho, não é de jeito nenhum, continua o mesmo. Eu lembro que quando eu assisti o velho guerreiro Chacrinha, eu já acompanhava. E quero abrir orgulhosamente o Herbert Show, programa de estreia, trazendo ao palco meu amigo Ovelha, com o aplauso e o carinho de vocês. Fique comigo, não se vá, não sei viver sem os beijos seus, pode me ver na hora que desejar, e receber os carinhos meus. O que farei sem teu amor, se o meu vício é você, se vou dormir, sonho contigo, procure me entender, te amou, te amou. Ninguém pode imaginar a falta que você me faz, cada dia, cada hora, fico te querendo mais. Ninguém pode imaginar a falta que você me faz, cada dia, cada hora, fico te querendo mais. Não quero te perder, só sei amar você, eu morro de ciúmes, não vou te esquecer. Herbert Show! Emoção! Ovelha! Fique comigo, não se vá, não sei viver sem os beijos seus, podem me ter na hora que desejar, e receber os carinhos meus. O que farei sem teu amor, se o meu vício é você, se vou dormir, sonho contigo, procure me entender. Te amou, te amou. Te amou, te amou. Ninguém pode imaginar a falta que você me faz, cada dia, cada hora, fico te querendo mais. Não quero te perder, só sei amar você, eu morro de ciúmes, não vou te esquecer. Ninguém pode imaginar a falta que você me faz, cada dia, cada hora, fico te querendo mais. Não quero te perder, só sei amar você, eu morro de ciúmes, não vou te esquecer. Ninguém pode imaginar a falta que você me faz. Beleza! Este é o grande ovelha, seja bem-vindo, viu, ovelha? Obrigado. Olha, daqui a pouco, eu quero chamar a sua atenção, nós teremos aqui no Herbert Show, uma bonita homenagem.